Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 ali, temos o áudio, temos a imagem, as provas cabais, não tem como fugir depois, hein, dá pra fazer. Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Se não tivesse me matado a gente já tinha ganhado, ah não, mano, os cara queriam entregar. Ah, cara, um round lindo que eu ia fazer, velho. Os comentários da AMD e da Pan representam demais, cê é louco aí, as braba tão aí representando, andando bem demais. Ah, mas quem roubou a cena foi, olha quem. Que que é isso? As melhores câmeras ali que a gente pode ver, né. Mano, o que que a gente tava fazendo? E vai avançar por ali o beat, olha o beat, Nightsmoke, tá muito dano, mas não leva ninguém. E agora o Trai, pega o primeiro, tem dois jogadores ainda muito meados, o Trai já faz a passagem pra rampa, encontra mais um, viu, segundo agachado, o terceiro passa cego, olha o Trai, 4K, impressionante. Boca bola, tudo torto, mano. Pô, aqui é elenco de safado, velho. Pelo aniversário, você poderia me parabenizar, por gentileza, e vindo de você significa muito claro, eu vou, então, Alain, tamo junto, viu, eu já vou, já vou te parabenizar direitinho, vou até homenagear um gol pra você aqui, viu, esse aqui, ó, o dele, olha lá o dele, porra, Gister, feliz aniversário, viu, esse gol aí é pra vocês, viu, Gister. Olha o Zayu. Olha o Zayu. Nossa, Zayu do céu, tenta a sorte duas vezes, que isso, Zayu, mata o Glaive, mata o Magisk, cego, cego, olha, meu Deus do céu. Ai, o que que é isso, olha? É o Zayu e amigos na tela, no décimo terceiro round aqui da partida, ele mostra pro que veio. Que isso? Nossa. Bugamos o mapa. A bomba tá aqui. Tá embaixo de mim, ó. Tá embaixo de mim, ó. Mata de mim, ó. Vai, eu vou pular junto. Vai. Empurra. Vai, vai. Empurra. Passou tudo. Passou tudo. Passou tudo. Passou tudo. Vou bangar aí. Não, não vou. Banguei. Pode ir escuro baixo, Aguinal. Aqui. É a faquinha, Tchaval, é a faquinha, a faquinha, ó a cara do pamonho, ó a cara do pamonho tomou uma facada lá, ó. Mas aí, na moral, velho, deu uma machucada no nariz aí, velho, não tô com esse nariz aí não, viu? Tem como fazer aquela cirurgia lá com o ferro feito, velho? Mas esse nariz não tá legal não, velho. Mas de resto tá bom, mas o nariz não ficou legal, né? Botou o nariz do ferro em mim. Agora o porco dirige até Fusca, velho. Olha. Meu amigo. Meu amigo. Não vai ter muito o que fazer, não, velho. Ele vai. Ele já leva o primeiro. Meu amigo. Meu amigo. Simple. Você. Eu não sei o que falar, não, velho. Eu não sei o que falar, velho. Você vai falar o quê desse homem, velho? Obrigado, Matheus Casemiro, pelo sub. Tamo junto. Fer, vê esse clipe do Fer que acabou de falar na live, na amizade sobre você. Eu acabei de ver isso aí no Twitter, me mandaram lá. Ele falou que a gente dormia juntinho e era tudo feito no silêncio, né? Pergunta pra ele do dia que ele acordou e ele falou, ô Fale, não sou sua namorada, não. Pergunta pra ele desse dia aí. Pergunta pro Fer. Vê se ele vai ter coragem de mentir na cama pra vocês. Pergunta e fala, é verdade que teve um dia que você acordou de noite e teve que falar pro Fale, Fale, não sou sua namorada, não? Se eu quiser algo, não sei o mesmo corpo, seu vagabundo. Te amo, Lindinho. Eu não te amo, não. Nem te conheço. Vai ser assim, vai ser assim. Já vai... Deixa eu ver o outro. Tá. O problema é seu, tchau. Otávio. O que é esse cara que apareceu aqui? É o Shark, Otávio Shark. Não sei se você joga com ele alguma vez, se é essa aí. O Shark eu jogo direto. É ele, pô. Olha ele aí, ó. Você dava comigo. Olha ele aqui, ó. O sapato e o vagabundo. Foi isso, é. Ó lá. Tomei o chazão. Tomei o chazão. Exatamente. É. E aí, eu vou na esquerda. Graça, não. Pode esperar um pouco. Eu vou bandar duas, cê só abre na segunda. Mais que assim a gente vai jogar. Eu baguei uma. Só abre na segunda. Vai. Bom dia. Vai, 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 vai. Ah! Trava meu jogo! Ah não, CS, eu te odeio! Eu te odeio! Olha a pay que eu fiz e você me trava, mano! A gente vê o baleiro, já tá no tapete, e aí? Olha o spray do baleiro pra levar 3 jogadores e o ponto da NTZ 7x5! Eu ganhei! Tá vendo? É isso, confia! Eu tenho experiência, é! Eu jogo há 4 anos isso aqui! É pra abrir o bombe! Relaxa, primo, você tá com... Ah, que tapete é onde, cara? Tapete é onde, galera? Tipo, tá tranquilo, velho! Isso aí faz você jogar bem melhor mesmo! Aí, ó! Olha a minha, olha a minha, olha a minha! Hoje tem clutch do cacerato, empurro, liguição, o que é isso? Ué, mega mente do galo! O que? Ué, olha lá o cara, olha o que é isso, o cara, ué! Olha aí, ó! Toca Raul! O Loki falou de você no flow! Falou que comeu o seu pudique e você fez assim, ó! 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 Pra que você quer crescer, pô? Tá bom assim! Cara, é muito difícil não alcançar as coisas! Eu sofro! Lib de gel! Você precisa de um homem pra te ajudar, né? Preciso, velho! Eu vou passar seu contato pros meus amigos! Tem a passagem aí, os quatro jogadores, David! Vai ser a primeira linha de confronto! Ele consegue trazer a eliminação, derruba a C4! Não flickou o suficiente, agora vai ter que rotacionar! São 26 segundos, pode dar bagunça! Olha, Algui! Olha o que afronta! Puxada, pescada maravilhosa do Try! Ele chama no x1! Precisa pegar a C4 ali atrás, meu ousado! Já rodou pra varanda o Togs! 10 segundos, ele esqueceu a C4 e agora não vai ter tempo! Ah, no fundo costas, fundo costas! Não tem tempo de plantar! Ah! Meu Deus! Deu! Nossa! Deu tempo! Deu tempo! Mas ele não tem noção do flanco costas que vem ali do Togs, hein? Vamos ver! Algui nas mãos! Agora ele já pode estar começando a suspeitar! Preciso abrir esse escopo aí, meu chefe! Pegou a informação e ele vence! Que isso, Henrique? Meu amigo! Ah! Que beleza, velho! Nossa Senhora, velho! Ah! Chama o Ibama pra parar esse homem, velho! O Ibama que prende os animais, né? Ibama? É, não é? Olha lá! Olha lá! Não é? O Ibama ou o IBGE é um desses dois! É! Beleza! Maroto! Opa! Avisou pro brother, mata aí! Que eu vou passar! Ah não! Oh! Ah! Aí, né? Betezada, né velho? Essa é a Betezada, né velho? Esse é betezada, né velho? He's trying to grab a little bit more, but as he reloads and runs right into an opponent that's not gonna happen. Robin's got it all to do, but low HP and he hits a headshot to start it! Steel in the 1v1, half health! And Robin's looking for him, creeping around the boxes of Steel, starting to get a little bit antsy, a little bit scared. And he should be, cause Robin takes the kill! Pra você ver eu tenho que surfar Na onda da dor sem cair no maio Tentar escrever isso sem me frustrar Até descrever onde quero chegar Como pessoa nem falo de fama Falo de deitar tranquilo na cama Sem viver em coma sendo passageiro O que acontece sem nada eu ter feito Como definir o indefinível